e solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da denúncia do protocolo pelo vereador Marcos Roberto de Arruda em face do vereador Marcos Augusto Issa vereador Marquinhos Arruda senhor presidente eu queria perguntar se o senhor se abstém de fazer a leitura na íntegra do seu pedido mediante também que se assim for feito também estaremos dando oportunidade ao vereador para que faça a leitura também de sua defesa antes que assim procedemos aí a continuação do do rito senhor presidente eu acho que se faz justo e necessário até pelo estado de amplo direito de defesa que se faça lido na íntegra tanto o meu protocolo que pede para que seja apurado quanto do vereador o vereador Guto Issa que apresenta a defesa sim vereador então na verdade o senhor não dispensa a leitura vereador Guto Issa eu também pergunto que estarei aí conforme pedido do vereador Marquinhos Arruda é que seja feito o secretário que faça a leitura na íntegra e vossa excelência também vou lhe dar o direito também de estar colocando na íntegra e o senhor fique à vontade Boa tarde presidente boa tarde aos colegas boa tarde população de São Roque se for interessante para todos deixar de ler as duas partes para mim não tem problema se for ler a acusação aí tem que ler a defesa integral a gente vai vai gastar mais ou menos uma hora com isso eu não tenho nenhum problema posso abrir mão se o colega abrir mão para que a sessão seja mais séria e todos os vereadores já tem acesso à defesa Marquinhos Arruda é conforme ao pedido mais uma vez do vereador Guto ou a excelência assim mesmo continua? e aos demais vereadores também o seu som está desligado vereador é aí eu reitero meu pedido presidente em respeito a toda a população de São Roque inclusive porque nós estamos em sessão e a sessão é pública não à toa é transmitida para que a população tenha ciência e nós estamos aqui para apurar e não para nos ater a relógio ou a tempo de sessão então que seja lida a acusação e que seja lida também a defesa para que todos tenham ciência na íntegra do que se trata ok vereador então pode ler a minha defesa na íntegra são 31 páginas não tem pressa de nada deixa o pessoal ficar ciente obrigado pois não vereador vereador Estrada está querendo falar também acho que o senhor tem que só ligar o microfone vereador Estrada acho que está desligado no computador o senhor tem que ligar no espaço aperta o espaço você consegue ligar para ele aí vereador Estrada peço e agora é ótimo está me ouvindo agora pois não eu peço não sei se o senhor a senhora pode colocar em votação a dispensa desses documentos porque são muitas páginas e tal e veja bem eu acho que não vai dar em nada mesmo porque quem deveria acusar era a pessoa que foi citada a empresa que foi citada e ela está aí defendendo o vereador Guto então acho que isso daí é mais só para perder tempo aqui na Câmara Municipal eu gostaria que o senhor vacinense pusesse em votação é que na verdade o rito diz que tem que ser lido como não há aí da parte interessada na verdade o vereador Marquinhos Arruda e o vereador Guto até haveria dispensa da leitura da defesa então infelizmente eu não posso colocar em votação porque a parte interessada que é o Marquinhos Arruda eu tenho que mantê-la assim me desculpe mas eu não posso eu até me posicionei junto ao jurídico que eu não posso fazer esse pedido por questão do rito eu não posso fugir do rito aqui eu só me desculpa eu entendi até eu entendi para você a minha intenção até era essa se houvesse uma concordância entre ambos mas como não houve a concordância então eu não quero assim eu entendo eu entendo perfeitamente é porque a empresa que deveria acusar está defendendo o vereador Guto então era isso não vejo porquê dar continuidade nessa aí porque no final como que vai vai punir uma pessoa que a própria empresa interessada está defendendo o vereador então eu não entendo muito obrigado eu que agradeço o vereador pela compreensão então o vereador eu te ouvindo cito o nosso secretário que faça leitura na intra primeiro da é só o vereador o senhor o senhor tem que ativar o seu microfone também para não termos problema de interrupção no meio do caminho eu faço a leitura seu presidente da parte da denúncia eu não precisarei ler todos os anexos né é isso e também na parte da defesa só a defesa seria isso exatamente a denúncia a denúncia e a defesa só para deixar os senhores aí também sabendo é uma pasta volumosa hoje além da denúncia e da defesa existe um volume grande de documentos do ofício presidente enfim outros documentos que estão anexos beleza seu presidente vamos lá a denúncia vereador Alexandre só um minutinho se fizer necessário eu faço a leitura de uma delas se for necessário o vereador é não para mim eu ok se por acaso eu vou passar se precisar vereador que é bastante o senhor fala para mim eu falo só quero deixar claro porque também se tiver que ler os anexos não é muita coisa só para deixar claro então vou dar início seu presidente eu agradeço vamos lá excelentíssimo eu vou fazer primeiro então a denúncia excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal da instância turística de São Roque Marcos Roberto Martins Arruda brasileiro vereador da instância turística de São Roque portador do documento de identidade RG número 24752706-3 escrito no CPF sob o número 203278198-04 vem respeitosamente a presença de vossa excelência oferecer a presente denúncia em face de Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Guto Issa vereador da instância de São Roque consoante as razões de ordem fáticas e legais que passa a expor 1 da admissibilidade da denúncia o artigo 6 da resolução número 13 barra 04 L de 14 de dezembro de 2004 que dispõe sobre o código de ética dos vereadores da câmara municipal da instância de São Roque estabelece artigo 6 qualquer cidadão pessoa jurídica ou parlamentar pode representar documentalmente perante o presidente da câmara municipal pelo descumprimento por vereador de normas contida no presente código de ética o denunciante Marcos Roberto Martins Arruda Marquinha Arruda ora exerce seu primeiro mandato de vereador pelo partido da social democracia brasileira PSDB em cumprimento a função de vereador nos termos do artigo 6 da resolução número 13 barra 04 L o denunciante possui plena legitimidade para promover a presente denúncia em face do vereador Marcos Augusto Issa de Henrique Araújo Guto Issa filiado ao partido Podemos em exercício do segundo mandato e atual pré-candidato a prefeito do município de São Roque nas eleições de 2020 conforme publicamente e amplamente divulgado no lançamento de sua ocorrido no dia 8 de fevereiro de 2020 em notificação extrajudicial enviada pelo Instituto Votorantim a qual é de pleno conhecimento de vossa excelência extrai-se que o denunciado praticou ato que violou o código de ética e decoro parlamentar nos termos da resolução 13 barra 04 e a lei orgânica do município sujeito a apuração e sanção pela Câmara Municipal de São Roque conforme estará demonstrado a seguir 2 dos fatos e fundamentos da denúncia como é sabido por todos o país enfrenta uma grave crise sanitária e financeira em decorrência da pandemia que assola o mundo o que não é diferente no município de São Roque trata-se de um momento de crise que criou uma verdadeira e justificada comoção nacional diante disso o cenário revela que governos e sociedade estão mobilizados na busca de estratégias capazes de combater a propagação do coronavírus causador da doença covid-19 todavia lamentavelmente comportamentos oportunistas costumam aparecer em momentos de crise como aqueles que agem em função de projetos pessoais aparentemente extranvestidos de boas intenções mas que no fundo buscam atender a pena aos seus próprios desejos são os aproveitadores da sensação de medo e insegurança das pessoas dono de apelos políticos que não contam a história como de fato ela é lançam-se como autores protagonistas de ações que aconteceriam sem qualquer interferência política alterando a realidade dos fatos confundindo e induzindo a opinião pública na data de 29 de maio de 2020 o denunciado por meio do jornal de grande circulação na cidade o democrata publicou a seguinte matéria a luta do vereador guto issa contra covid-19 em são roque na referida na referida para a prefeitura para a prefeitura e outros equipamentos para a santa casa de são roque tal veiculação da matéria como fato em si também foi maciçamente divulgado nas redes sociais do denunciado e em aplicativos como por exemplo o whatsapp a divulgação ocorreu no formato de imagem e textos como também através de vídeos feitos por ele conforme mídia anexa a essa denúncia a mídia em anexa comprova que o denunciado elaborou requintado material profissional para a divulgação dos fatos cujo teor revela uma narrativa voltada para as ações do seu mandato atribuindo a ele a conquista do material doado pelo Instituto Votorantim com absoluta pessoalidade ainda não se pode ouvidar que o denunciado além de vereador é oficialmente pré-candidato a prefeito da Estância Turística de São Roque e está como público e notório em franca pré-campanha eleitoral restando evidente que o fato ora denunciado objeto de mídias digitais e materiais vinculadas por ele na imprensa e redes sociais fazem parte de material da sua pré-campanha eleitoral no vídeo de um minuto e oito segundos além de outros pontos ao abri-lo o espectador depara-se com um banner faixa com a seguinte afirmação olha o que o Guto Issa conseguiu para São Roque no decorrer do vídeo essa mesma afirmação sobre sobe para a parte superior e acompanha a imagem do denunciado até o final além dessa entre outras importante destacar as afirmações olá pessoal tem uma boa notícia através da intermediação do nosso mandato a prefeitura de São Roque firmou uma parceria com o Instituto Votorantim pessoal é o nosso mandato prestando serviço e ajudando a população de São Roque no momento que ela mais precisa durante a crise da Covid-19 na rede social em sua página do Facebook o denunciado publicou no dia 3 de junho o seguinte conquista do Guto ficou sabendo das doações que o Instituto Votorantim vai fazer para a saúde de São Roque dá uma olhada aqui e confere relacionada a mensagem acima vinculou imagens banner digitais com a seguinte mensagem conforme material em anexo você viu que o vereador Guto Issa conseguiu para São Roque graças a luta do Guto a prefeitura fechou uma parceria com o Instituto Votorantim que vai doar equipamentos para a saúde de São Roque na sua página no Facebook também promoveu material digital dando ênfase a matéria divulgada por meio do jornal O Democrata publicando a seguinte mensagem de texto saiu na mídia a luta do meu mandato por melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde foi destaque no jornal O Democrata dessa semana você sabia que foram mais de 12 mil máscaras 45 mil luvas descartáveis relacionada a mensagem acima vinculou imagem banner digital com figura do citado jornal O Democrata bem como afirmando o seguinte mais uma conquista do Guto nota-se que toda essa maciça divulgação dos fatos aqui denunciados através de requintado material digital rendeu ao vereador e pré-candidato a prefeito larga repercussão sobretudo na rede social além de dezenas de curtidas e compartilhamentos vimos comentários como o seguinte teor parabéns vereador Guto é disso que o povo precisa de pessoas atuantes você é uma pessoa atuante estamos juntos pré-candidato a prefeito de São Roque ainda mais o denunciado que também é pré-candidato a prefeito fez uso de um link patrocinado na rede social para impulsionar o fato aqui denunciado e assim dar amplo conhecimento ao público como se realmente fosse de sua responsabilidade as doações feitas pelo Instituto Votorantim em favor da saúde municipal conforme documento em anexo trata-se de veiculação de propaganda paga na internet no Facebook realizada pelo vereador ora denunciado a qual demonstra pelas circunstâncias que a publicidade tem a finalidade eleitoral ocorre que ao tomar conhecimento das declarações do vereador denunciado seja por meio do jornal ou democrata ou pelas redes sociais o Instituto Votorantim encaminhou para este na Câmara Municipal e ao Departamento de Saúde do Município de São Roque a notificação que o ex-segue em anexo a notificação referida a qual foi objeto de leitura em sessão da Câmara Municipal na última segunda-feira de 15 de junho demonstra que o denunciado faltou com a verdade ensejando portanto motivos bastante para o oferecimento da presente denúncia o Instituto Votorantim notificou o denunciado para que se abstenha imediatamente de divulgar as referidas informações por quaisquer meios de comunicação e mídia seja cessando imediatamente a divulgação do referido vídeo por qualquer veículo de mídia e formas de comunicação seja abstendo-se de divulgar com fins políticos ou eleitorais em quaisquer ambientes quaisquer informações relacionadas à atuação do Instituto Votorantim incluindo mas não se limitando às doações realizadas por este último em favor do município de São Roque sob pena de serem tomadas todas as medidas legais cabíveis inclusive para indenização de eventuais perdas e danos o fundamento da notificação conforme revelado pelo Instituto Votorantim é que referido o Instituto manifestou espontâneo interesse em promover ações voltadas à saúde pública no município de São Roque tais como a doação de materiais equipamentos de saúde sendo expressamente vedado qualquer tipo de divulgação utilização ou exploração deste ato para fins políticos ou eleitorais ainda referido o Instituto afirmou que tomou conhecimento de vídeo indevidamente promovido pelo denunciado e nas palavras do Instituto sugerindo a incorreta informação de que essa referida doação que o notificante está realizando para a municipalidade para o fim de auxiliar no combate à pandemia de convívio de 19 teria sido intermediada pelo notificado enquanto vereador importante atentar-se que o Instituto Votorantim afirmou que nem mesmo a intermediação ocorreu revelando que não só as afirmações de intermediação da doação estão desvinculadas da verdade mas sobretudo que as afirmações de que as doações foram conquista do denunciado não procedem o Instituto Votorantim foi contundente ao afirmar que aludida assertiva além de não responder a verdade dos fatos pois não há e nunca houve qualquer intermediação de nenhuma natureza mormente política na atuação social do Instituto Votorantim nem por parte de vossa excelência nem de qualquer outro agente político referida publicação viola a proibição supramencionada relativa a qualquer tipo de utilização ou exploração para fins políticos ou eleitorais da atividade social realizada pelo Instituto Votorantim VC portanto que quem está afirmando que o denunciado jamais intermediou muito menos conquistou as doações para o Departamento de Saúde do município de São Roque é a doadora é a proprietária dos bens que foram e ou estão sendo doados até a chegada da mencionada notificação esse denunciante e até onde se tem conhecimento qualquer outra pessoa não teceu críticas ou apresentou denúncias sobre os fatos mesmo o denunciado utilizando-se de todo o material acima relatado para sua autopromoção e atos de pré-campanha eleitoral disfarçado de prestação de serviço decorrente de seu mandato de vereador todavia o fato do Instituto Votorantim ter notificado a Câmara dos Vereadores fazendo chegar ao Poder Legislativo Municipal a comunicação de que o denunciado faltou com a verdade sobre os fatos intermediações ou conquista das doações já é motivo suficiente para apurar infração ética considerando ainda que o mesmo é pré-candidato a prefeito desse município tem ser uma agravante segundo a notificação do Instituto o comportamento do denunciado além de estar em descompasso com o decoro parlamentar devido a circunstância revela infração ética das mais graves pois fica nítida a finalidade eleitoral de suas ações realizadas no âmbito de sua pré-candidatura sobretudo quando patrocinou a postagem em rede social configurando verdadeiro abuso do poder político e econômico o que merece seja apurado nos termos do fundamento que consta no preâmbulo da resolução número 13 barra 4L é dever de todo vereador contribuir pelo exemplo que dá com suas palavras e atos para a elevação dos padrões éticos da sociedade na busca da justiça e a igualdade pelo respeito à coisa pública e aos direitos e dignidade de todos os cidadãos apresenta os fatos a vossa excelência através dessa denúncia em forma de representação 3 dos aspectos ilegais da conduta o vereador denunciado conforme se verifica dos fatos descritos bem como das provas juntadas à presente denúncia feriu o código de ética dessa casa de leis resolução número 13 barra 4L de 14 de dezembro de 2004 que dispõe sobre o código de ética dos vereadores da câmara municipal da instância turística de São Roque inicialmente os atos praticados pelo denunciado enquadram-se como falta contra a ética parlamentar nas seguintes previsões artigo 1 inciso 4B da resolução número 13 barra 4L de 14 de dezembro de 2004 artigo 1 inciso 5 letra F da resolução número 13 barra 4L de 14 de dezembro de 2004 artigo 1 inciso 6 letra D da resolução número 13 barra 4L de 14 de dezembro de 2004 capítulo 1 das infrações ética artigo 1 constitui falta contra a ética parlamentar de todo o vereador no exercício de seu mandato 4 quanto ao respeito ao interesse público 5B submeter suas tomadas de posição pública ou seu voto ou a organização dos trabalhos da Câmara a critério de rentabilidade eleitoral em detrimento dos interesses da população 5 quanto ao uso do poder inerente ao mandato letra F abusar do poder econômico utilizar-se de propaganda imoderada e abusiva do regular exercício das atividades para as quais foi eleito antes durante e depois dos processos eleitorais 6 quanto ao respeito à verdade letra D divulgar no exercício da função fiscalizatória da tribuna da Câmara ou por quaisquer outros meios com fins eleitorais ou outras informações falsas não comprováveis incompletas ou distorcidas que se aproveitem da boa fé da população para induzi-las a juízos que não correspondem à verdade dos fatos nesse aspecto o denunciado informando que não só intermediou mas que foi o autor da iniciativa e da conquista que levou a parceria da prefeitura de São Roque com o Instituto Votorantim mas tendo em vista que por meio da notificação encaminhada por tal Instituto de grande credibilidade no país as informações divulgadas pelo denunciado não correspondem à verdade dos fatos divulgando portanto informações falsas violou o dispositivo acima mas elencado o comportamento do denunciado conforme os fatos narrados pelo Instituto configura as infrações previstas no inciso 4 letra B inciso 6 letra D ambos do artigo primeiro do código de ética não bastasse o comportamento em utilizar-se de maciça propaganda em jornal de grande circulação em mídias e banners sofisticado através de redes sociais patrocinando link no Facebook aliás daquilo que segundo o Instituto sequer corresponde à verdade além das infrações retro mencionadas configura a prevista no artigo primeiro inciso 5 letra F motivo pelo qual todo o contexto deve ser analisado por essa casa de leis a finalidade do denunciado em divulgar informações falsas e aproveitar-se da boa-fé da população com o intuito não só de autopromover em violação e impessoalidade mas de obter vantagens eleitorais uma vez ser pré-candidato a prefeito do município de São Roque além da infração ética caracterizada a conduta praticada pelo denunciado também diverge das suas palavras proferidas inclusive na mesma matéria jornalística o momento é extremamente desafiador não apenas para a cidade de São Roque mas para o Brasil inteiro atuar com responsabilidade e seguir próxima população durante a crise são as atitudes que se espera de um representante realmente comprometido com a sua região ora de fato o momento é extremamente desafiador e atuar com responsabilidade de seguir próxima população é o mínimo que se espera de um representante do povo realmente comprometido com a sua região todavia não é o que se verifica nas atitudes do denunciado ao divulgar informação totalmente totalmente inverídica à população de São Roque conforme notificação extrajudicial em anexo aliás a atitude do denunciado não é condizente com o cargo eletivo ocupado uma vez eleito democraticamente utilizando utiliza-se dos meios de comunicação disponíveis para induzir a opinião pública enfim para induzir o pensamento não só daqueles que depositaram sua confiança nas urnas mas de todas as outras pessoas ademais a conduta praticada pelo denunciado é rechachada pelas linhas A B e D do inciso 7 do artigo primeiro do mesmo diploma legal que assim pregoniza artigo primeiro constitui falta contra a ética parlamentar de todo vereador no exercício do seu mandato 7 quanto ao respeito às obrigações inerente ao mandato A atentar contra ordenamento jurídico vigente no país B desrespeitar os princípios fundamentais do Estado democrático de direito bem como os princípios diretrizes e objetivos fixados na lei orgânica do município D deixar de cumprir os deveres e obrigações dos vereadores enunciados na seção 3 artigo 41 e 42 do capítulo 1 da lei orgânica do município o agente público deve pautar a sua conduta nos princípios constitucionais vigente dentre esses princípios pode-se citar a moralidade caracterizadora do elemento ético o denunciado ao propagar informações e verídicas afastou a aplicação do princípio e agiu desonestamente com a população e com a casa legislativa que representa o referido princípio orienta para a ética na prática dos atos administrativos Eli Lopes de Meirelles sintetizando as lições de Maurício Aurion o principal sistematizador da teoria da moralidade administrativa sobre o mesmo off severo a moralidade administrativa constitui hoje em dia pressuposto da validade de todo ato da administração pública não se trata diz Aurion o sistematizador de tal conceito da moral comum mas sim de uma moral jurídica entendida como o conjunto de regras de condutas tiradas da disciplina interior da administração desenvolvendo a sua doutrina explica o mesmo autor que o agente administrativo como ser humano dotado da capacidade de atuar deve necessariamente distinguir o bem do mal honesto do desonesto e ao atuar não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal o justo e o injusto o conveniente e o inconveniente o oportuno e o importuno mas também entre o honesto e o desonesto por considerações de direito e de moral o ato administrativo não terá que obedecer somente a lei jurídica mas também a lei ética da própria instituição porque nem tudo que é legal é honesto conforme já proclamavam os romanos não homem a moral comum remata é imposta ao homem para sua conduta externa a moral administrativa é imposta ao agente público para a sua conduta interna segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação o bem comum o certo é que a moralidade do ato administrativo juntamente com a sua legalidade e finalidade constitui pressuposto de validade sem os quais toda atividade pública será ilegítima Meirelles Lopes direito administrativo brasileiro São Paulo revista dos tribunais 1990 página 79 80 outro sim sendo a conduta do denunciado violadora violadora do código de et e decoro infringe também o princípio da legalidade praticando o ato repudiado pela norma legal vigente o denunciado também não observou os deveres e obrigações inerente ao mandato de vereador conforme estatuto na lei orgânica do município artigo 42 são entre outros deveres do vereador um respeitar defender e cumprir as constituições federal e estadual e as leis dois agir com respeito ao executivo e ao legislativo colaborando para o bom desempenho de cada um desses poderes quando quatro usar suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público quando o denunciado deliberou por veicular informações inverídicas utilizou suas prerrogativas de vereador as quais deveriam estar voltadas ao interesse público para investir exclusivamente no seu interesse pessoal ou seja lograr êxito nas eleições municipais a qual pretende concorrer ao cargo de prefeito diante dos fatos presentes deve-se inserir também o decoro o que corresponde à decência a honradez a dignidade enquanto norma social de conduta que deve orientar a ação parlamentar e a quebra de decoro pode ser punida com a perda definitiva do mandato o decoro parlamentar está associado ao comportamento a honradez a imagem pública e atuação digna portanto envolve forte obrigação moral e ética em geral decoro tem a ver com dignidade honra integridade honestidade respeito em se tratando de uma função pública o decoro deve ser entendido no sentido de que os interesses individuais não pode prevalecer sobre o interesse público o decoro parlamentar impõe portanto aos membros do poder legislativo que sua conduta deve ser exercida com honra respeito honestidade a ética e o decoro são atributos inerentes à atividade parlamentar trata-se de obrigação um dever ser dos agentes públicos que desempenham pelo voto e para o povo a atividade de lhe representar é seguir com retidão determinados preceitos éticos a fim de manter em colume a conduta e a imagem do parlamento portanto a presente denúncia dirige-se à proteção de tais valores éticos é o princípio geral de que é dever de todo vereador contribuir pelo exemplo que dá com suas palavras e atos para a elevação dos padrões éticos da sociedade na busca da justiça e igualdade pelo respeito à coisa pública e aos direitos e dignidade de todos os cidadãos desta forma conclui-se que os atos praticados pelo denunciado estão previstos como infrações éticas previstas nos artigos incisos discriminados nessa denúncia além do mais a inverdade noticiada na notificação do Instituto Votorantim é reveladora não só das infrações éticas mas também da quebra do decoro parlamentar de tal modo que o comportamento do denunciado é incompatível com a dignidade e o decoro do cargo configuradores da infração política administrativa do abuso do poder político depreende-se dos fatos que o denunciado na condição de vereador e pré-candidato prefeito da instância de São Roque divulgou no exercício de seu mandato e no âmbito de sua pré-campanha eleitoral informações falsas não comprováveis incompletas e distorcidas aproveitando-se da boa fé da população para induzi-las a juízo que não correspondem à verdade dos fatos aliás para tanto utilizou-se de material requintado e sofisticado através de rede social inclusive patrocinando o link em Facebook o que denota como já aludido eventual abuso do poder econômico porém nesta seara sem prejuízo do outro fenômeno jurídico aprofunda-se no abuso do poder político em linhas gerais abuso do poder político acontece quando o detentor do poder se vale de seu cargo público ou de sua posição para agir de modo a influenciar pessoas com fins eleitorais ou outros tem-se ainda que o abuso de poder político é verificado à medida que no exercício do mandato a máquina no uso no caso legislativa não pode ser colocada a serviço de autopromoção ou de candidaturas ainda que de pré-candidaturas no processo eleitoral já que isso desvirtua a ação da instituição além de desequilibrar a disputa propagandas cujo real sentido é promover o agente político configura desvio de sua finalidade principua e posto a serviço de um fim pessoal no caso os interesses do denunciado atualmente vereador e pré-candidato a prefeito do município de São Roque se desviaram do interesse público em total descompasso com os princípios insítios a atuação do agente político configurando-se abuso do poder o abuso do poder político é uma figura muito comum na esfera eleitoral tida como uma infração gravíssima capaz de caçar registro de candidatura impedir expedição de diploma ou caçar mandato dependendo da fase em que a mesma é reconhecida no âmbito legislativo num processo de apuração de infração ética e crédito de coro parlamentar restando evidenciado o abuso do poder político o fato de estar sendo analisado em outra seara não diminui a gravidade da tipificação concluindo por praticar a conduta de extrema gravidade sobretudo a prevista no inciso 6 letra D do artigo primeiro do código de ética configuradora de abuso do poder político cujo conceito e análise dessa conduta ilícita deve ser exportada da justiça eleitoral deverá o denunciado responder por seus atos servindo a comissão de exame da denúncia como instrumento pedagógico para que outros não o façam e passem o exemplo da seriedade e moralidade nesta casa de leis no caso em apreço presidente notório que a penalidade a ser aplicada deve ser a perda do mandato tendo em vista a gravidade da conduta praticada pelo denunciado a conduta do denunciado infringiu do código de ética e de cor parlamentar desta casa e configura abuso do poder político desta feita diante das diversas violações referidas não cabe a esta casa do povo outra postura senão após regular processo legal restando comprovada as afirmações apresentadas pelo instituto Votorantim aplicar punição ao denunciado no caso dada a gravidade sanção prevista no inciso 6 do artigo segundo da resolução 13 barra 4L qual seja perda de mandato quatro pedidos pelo exposto requer a vossa excelência a o reconhecimento e processamento da presente denúncia com base nos artigos 7 e seguintes da resolução 13 barra 2004 b por fim após a tramitação desta denúncia segundo o rito legal estabelecido no referido diploma respeitado devido processo legal restando comprovada as afirmações apresentadas pelo instituto Votorantim requer seja aplicada adequada punição ao denunciado no caso dada a gravidade do ato abuso do poder político a sanção prevista no inciso 6 do artigo 2º da resolução 13 barra 04L requerendo assim a procedência da presente por infringir artigo 1 inciso 4 letra b inciso 5 letra f inciso 6 letra a b e d da resolução 13 barra 4L que dispõe sobre o código de ética dos vereadores e o artigo 42 inciso 1 2 e 4 da lei orgânica do município São Roque nesses termos pede deferimento São Roque 15 de junho 2020 assina nome do vereador Marcos Roberto Martins Arruda vereador lido seu presidente rapaz só um minutinho só um minutinho só um minutinho nós já vamos até pela distância nossa se você quiser estar tirando essa máscara poderia até estar tirando verdade até pela distância nossa se você quiser tirar basta é é é está bem incomodando nós estamos a 10 metros longe do outro acho que não vejo problema nenhum tudo bem espera só um minutinho tudo bem então seu presidente vamos dar sequência então vamos é só um minutinho excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque todos estão ouvindo bem estão ouvindo aqui caiu parece que o som aqui para mim ué Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo Guto Issa por seu advogado vem a presença de vossa silência nos autos da denúncia formulada por Marcos Roberto Martins Arruda em atenção a intimação de 22 de 6 de 2020 apresentar defesa o que faz sustentando nas seguintes razões um dos fatos o vereador denunciante líder do prefeito na Câmara Municipal de São Roque ofereceu denúncia contra o vereador Guto Issa com fundamento no artigo 6 da resolução da resolução 13 barra 4 L da Câmara Municipal de São Roque arguindo sinteticamente que por meio de jornal de grande circulação na cidade de São Roque Guto Issa publicou matéria sobre o título a luta do vereador Guto Issa contra a Covid-19 em São Roque B referida a matéria teria sido maciçamente divulgada nas redes sociais do vereador Guto Issa por aplicativo de mensagem C para divulgação do fato inclusive por meio de impulsionamento no Facebook Guto Issa se valeu de requintado material profissional atribuindo a conquista do material doado pelo Instituto Votorantim à cidade de São Roque D ao tomar conhecimento da divulgação o Instituto Votorantim caminhou notificação à Câmara Municipal e ao Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque afirmando que o vereador Guto Issa teria faltado com a verdade ao afirmar sua atuação na formalização do convênio notificando-lhe ainda a interromper a circulação do vídeo e se abster de divulgar todos fatos relacionados à sua atuação na construção do convênio e a manifestação unilateral do Instituto Votorantim seria motivo suficiente para apuração de infração ética pelo vereador Guto Issa considerando como agravante o fato de o mesmo ser pré-candidato a prefeito da cidade de São Roque F a divulgação do fato pelo vereador Guto Issa representaria abuso do poder político e econômico além de violação ao princípio da moralidade administrativa e quebra do decoro parlamentar G da conduta de Guto Issa decorreria a infração no artigo primeiro inciso 4 letra B inciso 5 letra F inciso 6 letra D inciso 7 letra A B e D todas da resolução 13 barra 4 L e artigo 42 da lei orgânica do município ao final o denunciante requereu a procedência da representação com aplicação ao vereador Guto Issa da pena de perda do mandato a representação não passa de perseguição política sem qualquer amparo legal feita por quem tem interesse direto no afastamento de Guto Issa do preito eleitoral e por conta desse impulso pessoal se utiliza da Câmara Municipal dos vereadores e de recursos públicos para assacar contra adversários políticos 2 da falta de suporte fático da denúncia a denúncia está fundamentada na premissa que de que Guto Issa mentiu ao afirmar sua atuação na consecução do convênio firmado entre o Instituto Votorantim e a Prefeitura de São Roque no caso a premissa apontada pelo denunciante é a notificação encaminhada a Guto Issa pelo Instituto Votorantim ao qual foi inclusive lida na sessão ordinária da Câmara Municipal de São Roque de 15 de 6 de 2020 nessa sessão também foi lida contra a notificação encaminhada por Guto Issa ao Instituto Votorantim documento igualmente encaminhado a todos o destinatário da notificação originária referida contra a notificação relata todo o histórico da atuação do vereador Guto Issa junto ao Instituto Votorantim revelando diálogos e colocando à disposição do Instituto documentos que contradizem frontalmente as afirmações contidas na notificação a esse respeito convém dizer a denúncia foi formulada em 18 de 6 de 2020 ou seja após o denunciante ter tido conhecimento do teor da contra notificação o que significa dizer que mesmo após ter tomado conhecimento de fato que mudaria a premissa inicial o denunciante insistiu em sua aventura persecutória o que revela desvio de finalidade e uso da máquina administrativa para perseguição de adversários políticos noutras palavras o denunciante formulou um pedido de cassação de mandato baseado numa versão unilateral sem esperar sequer a resposta do Instituto Votorantim a contra notificação o que revela afobação incompatível com o exercício parlamentar malgrado sendo certo que a denúncia é por conta da não participação de gutuíça na consecução do convênio a prova de sua atuação implica no imediato arquivamento do pedido 3 do juízo de admissibilidade falta de motivação infração ao artigo 93 inciso 10 da Constituição Federal como se sabe a motivação é requisito de validade do ato administrativo na espécie em exame todavia o ato que recebeu a denúncia da lavra da presidência da Câmara Municipal não apresenta motivação sobre o tema Bruno César Gonçalves Teixeira faz o apanhado da melhor doutrina administrativa motivo é a situação fática ou jurídica que impulsionou a feitura do ato não pode haver jamais um ato administrativo sem o elemento motivo motivação pode ser entendida como a explanação a fundamentação a explicitação dos motivos que conduziram o agente público para a elaboração do ato administrativo com esteio na lei 9.784 barra 99 Eli Lopes Meiret diz que denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato motivar significa apresentar e explicar de maneira clara e concluente os elementos que ensejaram o convencimento da autoridade indicando os fatos e os fundamentos jurídicos que foram considerados geralmente a motivação e apresentada sob a pena de considerandos como bem ressalta Celso Antônio Bandeira de Mello a motivação íntegra a formalização do ato sendo um requisito formalístico dele é a exposição dos motivos a fundamentação na qual são enunciados a regra de direito habilitante B os fatos em que o agente se estribou para decidir e muitas vezes obrigatoriamente C a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado não basta pois em uma imensa variedade de hipóteses apenas aludir ao dispositivo legal que o agente tomou como base para editar o ato não na motivação transparece aquilo que o agente apresenta como causa do ato administrativo aí se obrigatoriamente motivação dos atos administrativos âmbito jurídico em sua clássica monografia sobre o tema Antônio Carlos de Araújo Sintra resume a motivação como a justificativa do ato e ainda demonstra que a motivação pode ser contextual quando a motivação está no próprio ato ou aliunde quando a motivação repousa em instrumentos diversos essencial característica do instituto da motivação é o período em que ela deve ser oferecida quando da elaboração de um ato administrativo a motivação deve sempre ser prévia ou concomitante à expedição do ato não se pode aceitar motivação ulterior visto que seria imoral e antiético o administrador fabricar as razões e os motivo a posteriori ilustra-se essa situação com o exemplo de um particular que impetra um mandato de segurança em desfavor de uma autoridade pública e esta nas informações dos mandamos apresenta um motivo novo ainda não conhecido pelo particular nesse caso resta evidente que o direito constitucional do contraditório ampla defesa e devido processo legal foi imaculado já que em mandato de segurança não é permitido a réplica e nem a produção de provas anterior excluindo qualquer possibilidade do impetrante rechaçar os novos motivos apresentados Cretela Júnior faz importantes anotações sobre o tema e define que ato motivado em direito é aquele cuja parte dispositiva e precedida de exposição de razões ou fundamentos que justificam a decisão quanto aos efeitos jurídicos o autor ainda sustenta que é mister que os motivos sejam expostos de maneira concreta precisa e clara não sendo o suficiente uma vaga referência expressões genéricas como melhor serviço altos fins interesse do povo conveniência geral não servem para motivar o ato configurando mera logomania efetivamente a prestigiada doutrina ecoa o alcance do princípio da motivação consagrado no artigo 93 inciso 10 da constituição federal as decisões administrativas que os tribunais serão motivados e em sessões sessão pública sendo as disciplinares tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros não obstante o regramento constitucional e a doutrina acerca do tema a presidência da câmara municipal de São Roque determinou a intimação do vereador Guto isso deflagando radical o processo que o teor do pedido tem como objetivo a cassação de mandato evidencia-se data mass venia erro procedimental ao recebimento da denúncia ex a presidência sem ouvir a procuradoria da câmara municipal entendeu por bem dar início ao agravo ao gravoso processo em despacho assolado e sem motivação 4 da natureza das investigações parlamentares o mandato de Guto isso decorre da eleição democrática a qual se submeteu estando ele legitimado pelo voto popular e não por uma escolha parlamentar incondicionada justamente por isso apenas em situações excepcionais é admitida a cassação do mandato de um representante eleito assim para que se permita a investigação é imprescindível a ocorrência provada de infração política administrativa cometida pelo denunciado esse é um pressuposto jurídico intransponível e portanto impossível de ser ignorado pelo legislativo apenas com configuração da infração política administrativa abre-se espaço para a valoração política de oportunidade e conveniência por parte da Câmara Municipal não se pode perder de vista ainda que um processo dessa natureza apenas pode se desenvolver com a estrita observância das regras constitucionais legais e regimentais aplicáveis à matéria para garantia do devido processo legal 5 da natureza da investigação poder político que não se sobrepõe aos princípios do estrado democrático de direito desrespeito ao devido processo legal como se sabe ao depragar um procedimento que pode resultar na cassação de mandato a Câmara dos Vereadores por simetria exerce função constitucional atípica é como igualmente se sabe as investigações parlamentares trazem consigo um caráter netidamente político não se quer portanto subtrair funções nem tão pouco características próprias da Câmara Municipal o que se pretende no entanto é delimitar o alcance do que se vem designando caráter político do processo de fato não obstante as decisões tomadas no âmbito do poder legislativo terem feição nitidamente política nenhum processo pode nascer e se desenvolver sem a presença de requisitos jurídicos essenciais tais como a a tipificação da conduta b a motivação c a publicidade d o contraditório e a ampla defesa de o devido processo legal acontece que no caso concreto não se vislumbram os requisitos mínimos necessários ao desenvolvimento válido da denúncia nesse cenário sem que tenha sido cumprido requisito jurídico essencial de validade do processo qual seja o enquadramento da conduta em hipótese de cassação não há espaço para a atividade política do parlamento como bem pontua Lopes Meirelles o processo de cassação de mandato pelas câmaras legislativas estando vinculado pelas respectivas leis quanto aos motivos e a tramitação procedimental tornou-se possível de controle de legalidade pela justiça comum sob esses dois aspectos ou seja quanto a existência dos motivos e a regularidade formal do processo não é outro o entendimento de Carolina Rosa de Moraes a determinação do ato exclusivamente político além da finalidade como elemento distintivo possui o conteúdo ou seja o limite de sua repercussão jurídica para que o ato administrativo seja estritamente político há de se conter medida de fins unicamente políticos finalidade e ao mesmo tempo há de se conscrever ao âmbito interno do mecanismo estatal e se o exceder não deve alcançar direitos individuais cumpre observar que dentro do nosso sistema de freios e contrapesos a afirmação de que os atos exclusivamente políticos são imunes a apreciação jurisdicional precisa ser entendida que esta imunidade apenas concerne no que encerram de políticos porque integrando a ordem jurídica a qual se submetem e se adaptam como atos jurídicos que são devem concretizar-se de harmonia com o princípio da legalidade e conforme a competência constitucional a atual constituição em seu artigo 5º inciso 35 proíbe que seja excluída da apreciação judicial a lesão ou ameaça a direitos sem distinguir se ele é individual e coletivo além disso previu medidas judiciais cabíveis como o mandato de segurança coletivo ação cível pública e ação popular para a defesa dos direitos e interesses coletivo esta é apenas mais uma razão para admitir-se o controle judicial dos atos políticos e ampliação da possibilidade de apreciação judicial dos atos exclusivamente políticos em idêntico sentido é a jurisprudência do superior tribunal de justiça processual mandato de segurança cassação de mandato eletivo questão externa corpus proporcionalidade avaliação incidente devido processo legal substancial o procedimento de cassação de mandato não envolve apenas questões internas corpus os temas neles decididos operam externas corpus penetrando direito individual do mandatário tal procedimento é assim suscetível de pleno controle pelo judiciário embora não possa o poder judiciário examinar os motivos políticos da cassação de mandatos é-lhe possível avaliar incidentemente a relação de proporcionalidade entre a suposta falta de decoro e a sanção aplicada a pena de cassação de mandato eletivo deve ser proporcional ao ato praticado pelo destinatário desta sanção ao deputado que ao reagir contra ato o que impedia sua entrada na assembleia ultrapassando os limites da urbanidade não é lícito aplicar-se a pena máxima traduzida em perda do mandato do contraditório quebra-se da proporcionalidade ofendendo-se ao que se convencionou chamar devido processo legal substancial relator ministro Humberto Gomes de Barro primeira turma em 25 de 6 de 2002 desta forma sem que a conduta de gutuíça caracterize hipótese de quebra de coro de rigor é o arquivamento da denúncia 5 dos precedentes na Câmara de São Roque poder legislativo usado como instrumento de perseguição político-eleitoral como se sabe não é a primeira denúncia contra vereadores em anos eleitorais essa prática que tem o único exclusivo objeto de causar embaraços políticos ao denunciado deve ser rechaçada liminarmente pela presidência da Câmara Municipal sob pena de o legislativo ser usado como instrumento de perseguição político-eleitoral em situação similar já foram denunciados os vereadores Alfredo Fernandes Ada Adenilson Correia Calunga Donizete Carteiro Israel Francisco de Oliveira Toco além do próprio vereador Gutuíça tendo todas as denúncias sido arquivadas no ano de 2016 justamente porque a Câmara Municipal bem identificou o abuso dos denunciantes 6 da divulgação das ações do mandato da prática regular efetuada pelos demais vereadores do município de São Roque inclusive pela presidência do poder legislativo a divulgação de atos do mandato diferente do que apregoa o denunciante não pode ser entendido como instrumento de promoção pessoal política ou eleitoral do vereador mas como verdadeira obrigação de prestação de contas à população da cidade deste modo o vereador que tem trabalho a mostrar escolhe a forma que quer melhorar que melhor lhe convém para a divulgação das atividades a população trata-se portanto de princípio básico de transparência a esse respeito com o presumido objetivo de informar a população em ações de comunicação são idênticas aquelas criminalizadas na presente denúncia são as peças utilizadas por outros vereadores de São Roque dentre os quais destacamos o vereador Júlio Mariano garante 2,7 milhões de emenda nessa publicação realizada em outubro de 2019 o vereador anuncia emendas parlamentares que teriam sido intermediadas por seu mandato assim como a publicação realizada por Guto isso o intento do vereador Júlio Mariano tinha por objetivo indicar feitos em que atuaram e objetiveram resultados para a cidade o vereador Marquinha Arruda toma banho de mangueira em vídeo publicado nas redes sociais e também em postagem no site da Câmara Municipal o denunciante toma banho de mangueira e comemora a chegada da água em obra executada pela Sabesp com autorização e recurso da Prefeitura de São Roque aparentemente o objetivo do denunciante nessa publicação é igualmente a prestação de conta de seu mandato vereador Cabo Jean anuncia 2,7 milhões em emendas em postagem no site da Câmara Municipal vereador Cabo Jean anuncia a conquista de 2,7 milhões em emendas para o município de São Roque da mesma maneira que o vereador Júlio Mariano o vereador Cabo Jean narra a sua satisfação em conquistar soma vultuosa de recurso para a cidade observe observe senhor presidente que se pode até divergir quanto ao conteúdo das divulgações ou mesmo quanto aos meios utilizados para o alcance do conteúdo porém o que não se pode aplicar aos senhores vereadores qualquer espécie de censura como se a prestação de conta à população fosse ato incompatível com o decoro do cargo quando na verdade falta de decoro a quem não tem trabalho a mostrar a própria presidência da Câmara Municipal em publicação que abordava o necessário combate à Covid-19 fez vincular na página oficial do Legislativo no Facebook anúncio com conteúdo similar àquele vinculado pelo vereador Guto na publicação vinculada no site da Câmara Municipal Vossa Excelência anuncia o recebimento de máscara do Fundo de Solidariedade da Prefeitura de São Roque não se vislubra igualmente na hipótese qualquer promoção pessoal ou política mas apenas divulgação de trabalho parlamentar também não se verifica nesse caso muito embora a publicação trate do mesmo tema tratado por Guto Irsa o combate à pandemia a mesma consternação ao denunciante não se trata importante destacar de qualquer reprovação as ações de comunicação dos vereadores cuja forma e conteúdo devem ser julgadas pela população de São Roque e não com o devido respeito pela Câmara de Vereadores assim por princípios de isonomia não há como criminalizar a conduta de Guto Irsa e ao mesmo tempo exaltar as demais peças de comunicação como sinônimo teor 7 a motivação política eleitoral do denunciante é o evidente choque de interesse político entre denunciante e denunciado Guto Irsa é pré-candidato à Prefeitura de São Roque e nessa condição vem realizando atos de pré-campanha nos exatos limites permitidos pela legislação eleitoral na condição de pré-candidato Guto Irsa jamais extrapolou os limites do artigo 36-A da lei das eleições nunca tendo efetuado qualquer publicação com pedido de voto nunca tendo divulgado o número de sua candidatura nunca tendo efetuado a doação de bens ou serviços diretamente a eleitores nunca tendo realizado promessa de qualquer espécie nunca tendo abusado do poder econômico nunca tendo abusado de poder político nunca tendo abusado dos meios de comunicação talvez por isso e por nenhum outro motivo a credibilidade de Guto Irsa frente à população sarroque incomode tanto a seus adversários o denunciante por outro lado nada mais é do que presidente do PSDB e líder do prefeito na Câmara Municipal ora ao protocolar denúncia totalmente desprovida de fundamento jurídico com o declarado objetivo de caçar o mandato de Guto Irsa indisfarçável o intento de tomar e tornar o adversário inelegível abrindo caminho para a eleição de seu candidato nesse ponto convém questionar durante os mais de 40 dias em que Guto Irsa atuou em face da parceria entre o Instituto Votorantim e a Prefeitura de São Roque que ações o denunciante realizou em favor da população antes do ofício 471 barra 2020 encaminhado por Guto Irsa ao Instituto Votorantim alguma medida foi tomada pelo Prefeito Municipal para viabilizar o convênio a resposta a essas perguntas deixa claro que quem cumpriu com seu dever junto à população e quem está apenas incomodando com a atuação alheia quando deveria estar envergonhado com a sua própria inércia perceba senhor presidente que o denunciante pretende criminalizar o trabalho e ao mesmo tempo contemporizar a omissão do chefe do Executivo encabível portanto oito da verdade sobre a atuação do vereador Guto Irsa na consecução do convênio entre o Instituto Votorantim e a Prefeitura de São Roque não proceda a informação do que o vereador Guto Irsa não tenha participado da intermediação entre a Companhia Brasileira de Alumínio o Instituto Votorantim e a Prefeitura de São Roque para a realização de parceria no combate à pandemia de covid-19 no município de São Roque no final de março de 2020 após tomar conhecimento da doação de 50 milhões controladora da Companhia Brasileira de Alumínio para o Instituto Votorantim para as cidades do entorno de São Roque para o apoio na luta contra a covid-19 o vereador Guto Irsa tomou a iniciativa de buscar apoio para a população sãoroquense e para o Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque referida à intermediação se iniciou com o ofício 471-2020 da Câmara Municipal de São Roque de 2 de abril de 2020 de autoria de Guto Irsa enviada por e-mail para o senhor Silvio Molli e Andressa Lamana solicitando o repasse para a Santa Casa de Misericórdia de São Roque em 7 de abril presidente de sustentabilidade e responsabilidade social da CBA e Alan Ferreira da Costa coordenador de comunicação e responsabilidade social da CBA foram apresentados ao vereador Guto todas as formas de apoio possíveis ao município de São Roque dentre elas I ações estruturantes B suporte aos profissionais de saúde C doação de PIs D consultoria na gestão da crise sanitária da Covid-19 e consultoria na gestão da crise tributária a partir de então a CBA designou o senhor Alan Ferreira da Costa para acompanhamento de todas as tratativas junto ao vereador Guto Tuíça assim como definido na reunião todos os contatos posteriores se deram entre o vereador Guto Tuíça e o coordenador Alan da Costa que sempre falava em nome da CBA e do Instituto Votorantim em conversas devidamente registradas em mensagem de texto e áudio de acordo com o coordenador Alan da Costa para êxito da parceria considerado o recebimento de doações de todas ordens seria necessária a pactuação formal do Instituto Votorantim com a Prefeitura de São Roque Guto Tuíça então passou a intermediar a relação entre o coordenador Alan da Costa e a Prefeitura de São Roque em 16 de abril de 2020 visando obter a adesão da Prefeitura de São Roque as doações ofertadas pelo Instituto Votorantim Guto Tuíça entrou em contato com o senhor Marcelo Marques chefe de gabinete do prefeito a quem encaminhou o e-mail com as linhas gerais da proposta na sequência o coordenador Alan da Costa encaminhou o e-mail ao vereador Guto Tuíça explicando a parceria e os passos subsequentes esse e-mail foi repassado por Guto Tuíça aos senhores Marcelo Marques e Daniela Grock no mesmo dia Guto Tuíça entrou em contato com a senhora Daniela Grock diretora de saúde com quem tratou do mesmo assunto por WhatsApp telefone e e-mail ainda em 16 de abril o vereador Guto Tuíça entrou em contato com o coordenador da Costa cobrando o encaminhamento do e-mail com proposta da parceria o que ele foi respondido positivamente recebido o e-mail do coordenador Alan da Costa Guto Tuíça entrou em contato com o senhor Marcelo Marques que confirmou o interesse e aceitação do prefeito de São Roque a proposta da CBA imediatamente após ter obtido a notícia da aceitação da prefeitura de São Roque Guto Tuíça entrou em contato com o coordenador Alan da Costa informando a situação no final do dia Guto Tuíça entrou em contato com o coordenador Alan da Costa questionando-se a senhora Cíntia do gabinete do prefeito havia entrado em contato para tratar da parceria o que ele foi respondido positivamente inclusive com agradecimento pela ponte construída entre o vereador Guto e a prefeitura de São Roque concluindo o trabalho daquele dia Guto Tuíça protocolou um ofício ao gabinete do prefeito conclamando a parceria da prefeitura de São Roque com a CBA e o Instituto Votorantim referido ao ofício nunca foi respondido pelo gabinete do prefeito mesmo após o coordenador Alan da Costa ter contato direto com o gabinete do prefeito várias foras conversam a vida com Guto Tuíça onde pode se observar o reconhecimento do coordenador Alan da Costa ao esforço do vereador Guto Tuíça dentro as quais se destaca a mensagem de texto do dia 17 de abril assinado entre o Instituto Votorantim e a prefeitura sua ajuda foi fundamental destaca-se também mensagem de áudio no mesmo dia cuja transcrição é a seguinte Oi Guto sua ajuda foi fundamental a gente não tinha um relacionamento direto lá com a prefeitura foi fundamental mesmo te agradeço imensamente porque a gente acredita realmente nesse trabalho aí acredita que essa consultoria consultoria é muito bem selecionada o Instituto Votorantim é um instituto que trabalha muito nos suportando nesse sentido eles trabalham a gente trabalha com profissionais que são de ponta e que realmente podem dar uma contribuição nesse momento de crise então próximo passo é uma pactuação mesmo é uma formalização muito simples é um termo de pactuação que a gente chama de só formalizando isto é feito entre o instituto e diretamente entre o instituto e a prefeitura isso deve ocorrer na semana que vem até o fim da semana que vem então logo isso ocorra eu te aviso sim Guto pode deixar a gente está correndo contra o tempo para isso iniciar assinado o termo de pactuação a consultoria já começa imediatamente eu te mantenho informado tá em 28 de maio o coordenador Alanda Costa reitera Guto bom dia eu que agradeço sua facilitação e interesse em nos ajudar a realização a realizar a ação várias outras conversas se sucederam e demonstraram que Guto continuou monitorando e até mesmo cobrando os resultados da parceria que intermediou foram mais de 40 dias de conversações com representantes da CBA Instituto Votorantim e da Prefeitura de São Roque são dezenas de ligações e e-mails e mensagem de texto e áudio tudo à disposição de quem se interessa em checar a veracidade das informações tudo dentro do que se espera de quem foi eleito para defender os interesses da população de São Roque acreditando que essa parceria no delicado momento de crise sanitária em que o mundo se encontra representa verdadeira conquista para a população de São Roque o vereador Guto Issa gravou gravou um vídeo e veiculou a informação em suas redes sociais referido o vídeo com aproximadamente um minuto de duração se limita a informar a população a população acerca da boa ação do Instituto Votorantim chamando atenção para as doações de PIS aos profissionais da Santa Casa e da Prefeitura a atitude que salva vidas é portanto deve ser exaltada não há no vídeo qualquer elemento que caracterize promoção pessoal política ou eleitoral do vereador Guto Issa mas única e tão somente o dever de informar a população de São Roque em ato de prestação de contas do mandato de fato ao elaborar a notificação o Instituto Votorantim desconhecia a atuação de Guto Issa junto aos seus colaboradores que ficou evidente na resposta à contranotificação na resposta o Instituto Votorantim foi enfático adotando postura diametralmente contrária àquela verifica em sua notificação desta feita o Instituto reconhece a atuação de Guto Issa junto aos colaboradores da CBA pessoas que falam pelo Instituto reconhecem que Guto Issa acompanhou todo o processo de formação da parceria que redundou na doação de PIs para a saúde de São Roque e de serviços de consultoria da crise tributária mais ainda o Instituto Votorantim pela contranotificação faculta ao vereador Guto Issa a divulgação das informações acerca da parceria apenas se opondo a utilização do termo intermediação o que faz em razão dos termos do contrato de parceria firmado com a Prefeitura em outras palavras se o motivo para o oferecimento da denúncia era a oposição do Instituto a divulgação da atuação de Guto Issa na parceria não há mais motivo para prosseguimento da denúncia nono das imputações da denúncia conduta que não se enquadra na tipificação conceito de quebra de decoro que não alberga a pretensão do denunciante a imputação da denúncia não se enquadra nas hipóteses de quebra de decoro parlamentar de fato o conceito de quebra de decoro não é fechado e insere-se dentro de um conjunto de regras constitucionais que compõem o estatuto dos congressistas ou seja normas que estabelecem prerrogativas e vedações incidentes aos titulares de mandatos parlamentares assim o artigo 53 da constituição federal estabelece prerrogativas o artigo 54 as proibições e o artigo 55 as hipóteses de perda de mandato esse dispositivo por simetria devem ser seguidos no âmbito municipal nessa esteira antes de analisar as vedações de causa de perda de mandato convém nos debruçar sobre a inviolabilidade que longe de se destinar a conferir proteção pessoal aos parlamentares busca garantir que os mandatos sejam exercidos com independência não se tratam pois de privilégios mas de prerrogativas institucionais voltadas ao bom desempenho da função de representar busca-se assim proteger o bom exercício do mandato garantindo-se ao parlamentar o livre exercício do direito de criticar denunciar fiscalizar e divulgar os atos do mandato portanto utilizar o conceito fluido de quebra de decoro nunca numa hipótese em que a conduta não se configura de forma objetiva para caçar um mandato parlamentar implica no mais absoluto desprezo às prerrogativas do vereador impondo interpretação de ametralmente contrária ao espírito da norma constitucional e ainda colocando em risco uma infinidade de eleitos para Miguel Reale a falta de decoro parlamentar é no fundo a falta de decência no comportamento pessoal capaz de desmerecer a casa dos representantes incontinência de conduta embriaguez e falta de respeito à dignidade do poder legislativo de modo a expor a crítica infundada injusta e irremediável de forma inconveniente Manuel Gonçalves Ferreira Filho ao tratar do tema define a tentatória ao decoro parlamentar a conduta que vira os padrões elevados de moralidade necessários ao prestígio do mandato e a dignidade do parlamento nessas ponderações Maria Nelly Pinheiro conclui que ato incompatível com o decoro parlamentar é aquele que por sua natureza afronta o padrão ético e os valores morais da coletividade do homem médio comprometendo a própria ideia que o corpo social tem no parlamento objetivamente quanto a específica definição do que venha a ser o decoro parlamentar a constituição limita-se a exemplificar duas hipóteses abuso das prerrogativas e percepção de vantagens indevidas parágrafo primeiro do artigo 55 da constituição federal isso significa dizer que a quebra de decoro não é o que o denunciante quer que seja mas o que a constituição e a doutrina constitucional dizem que é a propósito de evitar o arbítrio de adversários políticos destaca-se memorável doutrina de Antônio de Sampaio Dória basear-se no decoro parlamentar para fazer deputado ou senador perder o mandato e dar asas venditas políticas porque no conceito de decoro a parcela de apreciação individual de fugídio e de imponderável no precisar a conveniência a propriedade a relação do ato com a circunstância efetivamente as acusações do denunciante são absolutamente infundadas sem amparo no código de ética da Câmara Municipal como se demonstra resolução 13 barra 2004 artigo 1 inciso 4 a linha B submeter suas tomadas de posições pública ou seu voto ou a organização dos trabalhos da Câmara a critério de rentabilidade eleitoral em detrimento ao interesse da população a divulgação do trabalho desenvolvido pelo mandato é obrigação de cada um dos parlamentares não podendo ser tido como infração ao código de ética sob pena de criminalizar os vereadores que cumprem com suas obrigações e de outro lado agraciar a omissão dos que não prestam conta à população inciso 5 a linha 1 abusar do poder econômico e utilizar de propaganda imoderada e abusiva do regular exercício das atividades para as quais foi eleito antes durante e depois dos processos eleitorais é inepta a acusação de abuso do poder econômico que não indica nem mesmo superficialmente o montante de gastos envolvidos em tal abuso as mensagens indicadas na denúncia tiveram impulsionamento estretamente módico bem como estretamente módico foi o gasto com publicações do piódigo ou democrático em relação aos indigitados gastos o vereador Guto Iça possui todos os comprovantes desafia tese de abuso do poder executivo do poder econômico inciso 6 a linha D divulgar no exercício da função fiscalizatória da tribuna da câmara ou por quaisquer outros meios com fins eleitorais ou outras informações falsas não comprováveis incompletas ou distorcidas que se aproveitem da boa fé da população para induzi-la a juízos que não correspondem à verdade dos fatos toda a documentação acostada aos autos demonstra a atuação do vereador Guto Iça na aproximação entre o Instituto Votorantim e a Prefeitura de São Roque o que rechaça a falácia da denúncia inciso 7 a linha A e B atentar contra o ordenamento jurídico vigente no país desrespeitar os princípios fundamentais do Estado democrático de direito bem como os princípios diretrizes e objetivos fixados na lei orgânica do município novamente inepta a denúncia que aponta o legítimo exercício do mandato parlamentar como um atentado ao ordenamento jurídico inciso 7 a linha D deixar de cumprir os deveres e obrigação do vereador enunciado na seção 3 artigo 41 e 42 do capítulo 1 da lei orgânica do município neste ponto o denunciante busca criminalizar o que na verdade é obrigação do parlamentar prestar contas à população das ações de seu mandato no caso concreto não resta configurada a quebra de decoro e nem qualquer espécie de abuso sendo de rigor o arquivamento da denúncia das provas a documentação que encarta a defesa desafia o prosseguimento da denúncia eis que rechaça por completo a tese defendida pelo denunciante não obstante em caso de prosseguimento o vereador gutuísta produzirá vasta prova oral com substanciada na oitiva das testemunhas a seguir a rolada as quais deverão ser ouvidas com compromisso de verdade sobre pena de prisão por falso testemunho nos termos do artigo 342 do código penal brasileiro a claudio de gois b daniela carolina dias groc c marcelo marques da silva d alan da costa e augusto canto f cíntia costa ramo g representante do jornal da economia h representante do jornal o democrata da conclusão de toda a documentação trazida aos autos forçoso concluir que não houve por parte do vereador guturista qualquer ato que possa implicar em falta de decor parlamentar forçoso concluir outro sim que o tipo de denúncia intentada contra guturista afronta não apenas o vereador denunciado mas coloca em risco todos os eleitos que ficam expostos ao arbítrio de um grupo político que é por formar maioria se autoriza a caçar o mandato obtido nas urnas editar os rumos das eleições vindouras cerceando concorrentes e escolhendo adversário como se fosse dessa maioria e não do povo a decisão sobre o destino da cidade de São Roque do pedido diante de todo exposto requer a vossa excelência o acolhimento das razões da defesa determinando o arquivamento liminar da denúncia caso vossa excelência entenda por bem prosseguir com a denúncia com o consequente encaminhamento dos autos a deliberação do plenário da câmara municipal requer a designação de sessão presencial para apresentação da defesa técnica do denunciado requer outro sim a expedição de ofício ao ministério público eleitoral com inteiro teor dos autos para apuração de crime de falsa denunciação com finalidade eleitoral pelo vereador Marcos Roberto Martins Arruda nos termos do artigo 326-A do código eleitoral justifica seu requerimento uma vez que a denúncia atribuiu ao vereador Gutoíça em processo administrativo e com penalidade eleitoral ato do qual o denunciado é sabidamente inocente requer finalmente que todas as intimações ou comunicações do feito sejam feitas ao advogado Leonardo Seara Freire Pereira OAB São Paulo 163-533 devidamente nomeado no incluso instrumento de mandato sob pena de nulidade nesse termo pede deferimento São Roque 28 de junho de 2020 assinado de forma digital por Leonardo Seara Pereira dados 2020 6 de 6 dia 29 dos 6 de 2020 às 13 horas versão do Adobe assina Leandro Freire OAB 163-533 e assina o vereador Marco Augusto Issa Henrique de Araújo Lido seu presidente Muito obrigado o vereador te ouvido Os artigos os temas do artigo 7 da resolução Alfredo Presidente desculpa acho que o Alfredo está querendo falar alguma coisa Liga o microfone vereador o senhor o senhor o senhor o microfone está desligado vereador o senhor tem que ativar o senhor tem que ligar os dois aí ativou agora o senhor tem que ligar o vermelhinho já está ativado o que vereador está me ouvindo é uma questão de ordem seu presidente a gente está vendo aqui todas essas provas que temos aí a favorável ao Guto eu gostaria de saber e pedir para o denunciante se vai manter essa essa denúncia eu não vejo essas essas denúncias eu eu sou contra a denúncia de vereador contra vereador ou alguém denunciado então eu diria que o denunciante né fizesse uma gentileza de tirar essa essa denúncia é muito ruim para a Câmara Municipal isso obrigado senhor presidente eu agradeço vereador vereador houve um pedido do vereador eu vou até abrir um presidente vossa excelência vereador Marquinha Ruda nobre presidente senhores vereadores eu acho lamentável o pedido vir de um de um dos vereadores antigos da casa é inferimento até o código de de ética da casa é em que pese ele falar é politicamente partidariamente em favor que os documentos então ele não falou da acusação então só ouviu o que trata aqui presidente é que está no amplo direito de defesa e nada mais que isso ok Pedro tá então segue-se o rito normal ninguém quer nada para ninguém apenas que sejam apurados que não está sendo direito de ninguém cercear ninguém está cerceando ninguém de apresentar documentos provas testemunhas eu não sei porque o medo de que se apure alguma coisa uma casa de leis com dever de fiscalização prevaricar é triste obrigado vereador muito obrigado vereador os termos do artigo 7 da resolução número 13 2004 código de ética procederemos ao sorteio dos senhores vereadores para integração da comissão de exame da denuncia presidente só um minutinho vereador eu vou só concluir aqui lembrando que não participarão dos sorteios vereadores Marco Issa Henrique de Araújo denunciado e Marco Roberto Arruda denunciante Israel foi se inscrever na minha pessoa como presidente dessa casa pois não vereador só colocar que assim que for para fazer o sorteio eu vou sair aqui do meu note explicar para a população e vou até o senhor mas uma questão a ordem já que o denunciante não tem medo falou de não ter medo eu queria que o senhor deferisse então por favor o encaminhamento imediato para o Ministério Público reitero meu pedido para a infração do artigo 326 do Código Eleitoral para denunciar o denunciante ao Ministério Público eu peço que o senhor defenda esse pedido vereador só para dar ciência vossa excelência esse pedido que vossa excelência protocolou junto o nosso processo aqui se assim for que essa comissão estará analisando para que se vossa excelência passará para um cribo de uma alguma alguma situação mais a não ser do que seja o ativamento aí sim a própria comissão estará passando para assim o pedido de vossa excelência formulado ok vereador eu estou indo ao plenário agora presidente pois não vereador eu solicito que vossa excelência até para o vereador Martinho Arruda são os dois vereadores que assim se fazem senhor presidente denunciado eu já vou dar para a questão do senhor para a vossa excelência o denunciante denunciado que se faça um presente aqui para que a gente possamos fazer o sorteio pois não vereador Martinho só para deixar claro o pedido do acusado que quanto a encaminhamento ao ministério público eu também desejo que se faça até porque desde os meus primeiros discursos nessa casa de lei acho que poucos dentro da sociedade se sentem tão à vontade perante a justiça e eu acho que tudo que é determinado pela justiça é justo então que assim eu seja realmente fico muito feliz com essa com essa posição né de ele indicar o ministério público obrigado presidente eu que agradeço os senhores vereadores e assim se houver interesse os dois vereadores denunciados denunciantes que estejam aqui presente a plenária aqui está de eu estou com essa minha mão aqui Obrigado. Solicito também que os senhores vereadores não façam nenhuma manifestação, se assim não forem perguntados, para que, senão, estará atrapalhando lá, assim, na transmissão. Ele vai chamar lá, ok? Os senhores vereadores que, assim, estão aí. Daremos início ao sorteio em 12 esferas numeradas, que serão depositadas na Bolsa. Cada número corresponde ao nome do vereador, em ordem alfabética. Assim, eu vejo com os senhores vereadores, eu vejo duas maneiras que, bem democráticas, seriam as bolas que esferam, seriam... Se vossa excelência, eu não concordo? Não, tranquilo. Então, a gente vai falar, falemos da maneira... Não, não é bingo. Nós estamos... Vereador, ninguém está fazendo bingo aqui, pelo contrário. Eu peço que vossa excelência se atenha até, porque estamos fazendo a melhor maneira possível para dar o direito de vossa excelência. De maneira nenhuma, estamos, assim, fazendo um jogo aqui, sim, fazendo um sorteio do nome dos senhores vereadores. Então, falemos, então, da maneira convencional, falemos da maneira que não tenha o direito de vossa excelência e na presença do senhor vereador também. Eu acho que não tem problema, vereador Marquinhos. Eu tenho... Eu queria uma maneira... A melhor maneira possível para... Pois não, vereador. Tá ok? Eu agradeço. É mais uma maneira, eu estou tentando da melhor maneira possível tirar qualquer vício do sorteio. Então, eles estão aqui. Eu vou colocar aqui, na presença dos senhores. Obrigado. 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 Foi do Fernando Escada. A câmera é essa. Ok. O vereador, Eteu Vino Nogueira. Eteu Vino Nogueira. Eteu Vino Nogueira. José Luiz da Silva, César. O vereador Júlio Antônio Mariano. Ok? O vereador Júlio Antônio Mariano. O vereador Júlio Antônio Mariano. vereador Mauro Salvador de Iglesias eu vou usar isso mesmo depois que a gente fizer o sorteio dos três membros a gente vai sortear dos três o relator mesma coisa Newton Dias Bastos Newton Dias Bastos não tem nenhuma divergência vereador Rafael Marreiro de Godói e por último Rafael Tanzi de Araújo o Eu vou pedir 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 Você, cara Você, cara Você, cara Você, cara Você Eu tiro o primeiro Eu falei ali Tocou, vai ser três ou cinco? Peraí, o que eu tô falando? Cortou? Não Vai, vai, vai Foi, foi, foi O deputado O deputado Alassir Raiza Alassir Raiza é o primeiro Vou separar aqui Maulo Salvador Estou desguada de voz. Ok? Peraí, peraí, peraí. 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 Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí.